dia 7 de abril agora, vai voltar aí, vai ter o segundo curso da segunda temporada do Mushoku Tensei, galera aí também é animado com esse tem um aqui muito interessante mas medieval também, cara, não é possível não só é medieval Mushoku Tensei é o culpado pela existência do Isekai esse é o Mushoku Tensei? ah não, eu tô achando que é o outro o Mushoku Tensei eu sabia que era medieval não, esse é bom eu achei que o próximo que era medieval, mas esse é o Mushoku Tensei é alfa de cabelo branco, só que ela tem cabelo curto isso, o do vovô é bom mas o próximo é Grandpa and Grandma Turn Young Again aí ó é bom, avô, eles são velhos são velhos que viram jovens de novo e tá aqui, esse fofíssimo casal de idosos acabou de recuperar sua juventude, eles vão aproveitar lá ao máximo, eles comem uma maçã dourada, e aí ficam jovens aí, ele fica ele, Jitian, Jitian ficou jovem aí, tem os netos que estão por ali? tem, aí ele cola as meninas nele o Jitian ficou mó gato e a avó fica puta gente, eu quero muito a Jitian ele usa haramaki, mano o moleque mó novo com haramaki assim, andando que nem um veinho muito bom ah, amor, sabe que se fosse com a gente você não ia ficar novo, né? você não ia comer a maçã? se me falasse que a maçã ia comer pra eu ficar novo, eu ia comer quanto você me desse? David Jones foge de frutas, gente quanto a maçã você me desse e eu comia, meu filho? as vai, eu vi nesse 30 anos mas vai manter a sua cabeça, irmão me dá bom, esse aí tem esse é a terceira temporada também que é que que é isso? acho que só eu não tô com a lista aberta aqui, né? não, esse aqui é a terceira temporada mas eu não conheci tá aqui The Duke and the Death não The Duke of Death and His Mage terceira temporada subtítulo eu quero te tocar mas não posso ela parece a menina do High Score Girl? é porque deve ser ah, é do J.C. J.C. é por isso entendi ah, não mas assim pode ser um romance complicado porque tá aqui escrito aí a conclusão da história de amor mais triste do mundo o jovem Duke foi amaldiçoado por uma bruxa quando era jovem então tudo que ele toca morre a maldição faz com que todos em sua volta o rejeitam também, né? você não vai você não quer correr o risco, né? sai daqui é assim nada contra você mas eu prefiro, né? cara você encosta no carro você morre alguém ia apresentar a luva pra ele pelo amor de Deus não, mesmo assim é só a mão se for só a mão, beleza mas não acho que é só a mão ah, provavelmente é, não sei é, tento que ele passar os dias sozinho recluso em uma mansão na floresta ele tem uma empregada chamada Alice mas ela é o maior a maior fonte de suas preocupações conseguirá ele finalmente quebrar sua maldição é, eu acho que o objetivo seria esse, né? caramba, terceira demorada? é pra você eu nem sabia que você não existia pois é não tô ligado não mas tá aí, terceira demorada mas beleza é tipo a vampira a vampira não, a vampira não mata, pô não fica muito, muito fica muito tempo pra matar esse aqui tava encostou, dead ou depende do toque com um beijinho mata ah é, quanto mais tem como né, mais é and dead and luck and dead and luck bom ah, claro agora, esse aqui é legal esse que eu falei mas então esse que eu confundi mas esse já não tinha lançado um desse aí? o Gê esse que eu confundi não, não, mas esse eu confundi o Gê o Cleiton já veio falando desse anime do aristocrata então, mas esse é outro aristocrata então tem mais um anime do aristocrata e você cai isso que você tá me dizendo esse, não sei se é esse que cai ele é de renascer new world? another world? é, então mas não fala se ele é da terra título, vamos lá vou em inglês e vou traduzir as a reincarnated aristocrat I'll use my appraisal skill to rise in the new world vamos lá, tradução livre agora sim, ó como aqui a criança, ó que é igualzinha a todo mundo como um aristocrata reencarnado tá eu irei usar a minha habilidade de como é? apuração? appraisal? eu acho que é avaliação avaliação minha habilidade é avaliação para crescer o novo mundo então ele deve ter poderes de avaliação porque a gente já viu em vários ck que o poder de avalia é muito forte sim o appraisal é sempre é muito forte então ele vai usar isso para crescer o novo mundo vou dar a tradução aqui, ó um protagonista Ars Lovent renasceu então é ck como um filho de um nobre que governa o pequeno domínio Ars não era particularmente forte ou inteligente mas nasceu com a habilidade de avaliação que ele permite enxergar habilidades e status das pessoas com essa habilidade única Ars embarca em uma jornada para identificar os talentos ocultos a seu redor com o objetivo de elevar seu fraco domínio a um novo patamar de excelência sua busca por transformação levará esse herdeiro a desbravar os limites do impossível meu Deus aí ele vai correr atrás de pessoas assim, ó você tem talento vem trabalhar pra mim aí ele vai recrutando tipo, escrava escravo e vai levando a galera assim fala, vem cá que eu vejo o potencial em você porque não agora mas daqui a pouco ele consegue fazer a habilidade ele vai montar um reino só de talento tipo, esse moleque ninguém quer o moleque é o moleque que adora ler aí ele fala hum, esse moleque é vem cá aí ele vai levando ele é o professor Xavier ele é aquele louro lá atrás eu não sei quem é aquele louro lá atrás eu acho que é ele não é ele? não quem é o Ars? ah, ele ah, molequinho é ah, tá ah, é um moleque que tá recrutando como é que ele escraviza aquele louro, por exemplo não, eu não sei quem é aquele louro vai ver, aquele louro é o vilão mas tu bem, pô por que alguém aceita ir com ele? todos eles moram com ele é porque ele é filho de alguém importante ah, porque ele é aristocrata exato, ele é filho de alguém, né importante, realmente e aí ele vai levando a galera e ela, se eu não me engano ela é uma maga que todo mundo tem medo e ela fala não, vem cá aí ela gosta de ficar pelada ela gosta de ficar pelada é justo, né todo anime acaba tendo um pouco né mas eu gostei da premissa e esse que eu tinha confundido com aquele lá esse aqui eu tô curioso pra dar uma chance exatamente tem bastante poder do RH pô, se os RH tivessem é, tá recrutando os outros, né o cara olha assim você CLT pá você PJT vamos lá o próximo é de vampiro Vampire Dormitory vamos ver aí, ó o Dormitório e o Vampiro eles são vampiros, essa galera? esse é bobo eu não sei olha como é que era o nome daquele antigão de vampiro que era menina e tinha os que a Van gosta não é? Mike alguma coisa? que tem mangá aqui também é que é um uniformezinho preto assim, meio de terninho eu sei exatamente qual você tá falando mas eu não lembro o nome é, da mesma forma como tem templates de ICK isso aqui é o template de Visual Novel show de hoje é, exatamente vamos ver a descrição Vampire Night Vampire Night ah, sim Vampire Night quer ter alguém para servir você? a vida perigosa entre uma garota que se veste como um menino e um vampiro carinhoso que está prestes a começar após perder seus pais e ser abandonada por parentes mitou fica completamente sozinha no mundo quando é expulsa de um restaurante onde trabalha sem dinheiro e sem ter onde morar ela é acolhida por Ruka um vampiro em troca de fornecer seu sangue a Ruka para servir como sua alimentação ela acaba vivendo com ele em um dormitório masculino cheio de garotos bonitos com personalidades únicas claro isso aí lembra também aquele outro que a gente falou que parecia com o Furuba lembra? dos demônios? é, que foi da última temporada que eu lembro que é horrível esse parece a mesma coisa que os vampiros a menina que não tem celular é que ela herdou a casa dentro da casa que os demônios já estavam lá é que esse gato tem uns boobes gigantes mano é, sei lá ah, isso aqui não é a pata dele não, a patinha está atrás ah, sei lá o pelinho aqui tem o peito tem o, né boobiquete e tem o toy ali, né que é quase o genericum também parece o genericum exatamente o genericum depois da puberdade esse aí, né a gente tem a menina a gente tem todas as fases o genericum só pra avisar a menina de cabelo ver vermelho, exatamente tá aí então esse é o do vampiro mais um CK pra você, galera chilling in another world of level 2 super shit powers tá eu gostaria que a gente fizesse um negócio a partir de hoje ah lá a menina de orelhinha peituda é, a gente viu assim outra coisa então, eu queria que a gente fizesse um negócio hoje zero se você pudesse tá computar aí sei lá ir marcando num papel qualquer coisa do gênero porque a gente sempre faz esse programa aqui com os animais temporais todo ano a gente faz algumas vezes eu queria que a gente contasse os CK tipo assim estamos vendo isso hoje pegar essa lista e falar hoje tiveram 8 CK sei lá e a gente vai vendo cada temporada tá quem tem mais quem tem menos e no fim do ano quantos CK dançaram dá pra puxar né então vamos fazer isso aí se a gente conseguir no final de hoje a gente faz aqui a conta e a gente vai registrando isso pro próximo tá então é isso aí esse aqui e na verdade eu pulei você pulou é esse esse é o Tadayma? não esse é o de baixo então eu volto pro Tadayma então que eu pulei então é esse Tadayma Okaeri fofinho Masa que fugiu o seu marido e pai que fica em casa ele lutou muito contra sentimentos negativos se tirou um fardo para ser o amado marido Hiromu devido ao seu status como ômega o que que é ômega? seu status como ômega e também as dificuldades que enfrentam nessa vida doméstica quando o filho deles Hikari nasceu a família se mudou para uma área mais adequada para criar crianças apesar da nova felicidade da vida doméstica do casal os laços de família com o passado estão em pedaços eles acabaram deixando as pessoas pra trás quando saíram na busca de formar sua família feliz quando começaram a retornar Masaaki e Hiromu não tem certeza se essas pessoas tem boas intenções um dramão um dramão familiar esse ômega acho que é daqueles estereótipos de macho alfa macho ômega sigma tem um pouco disso Ah tá, ok Ah, é verdade É o macho fim Não sei, tô brincando O que que é fim? Eu não sei O macho alfa é o começo O macho ômega é o final Ah não Meu Deus Ah não Espero pra ser pai primeiro antes de fazer essas piadas Ó, o garoto é o gostador de ter que ser carma do da Jéssica que ele falou me dê papai ele adora todos os românticos Não, mas esse eu vou assistir inclusive o traço eu gostei bastante E uma coisa importante também pra falar pro pessoal esse anime apesar de ter um casal tudo mais não é boys love não é iaoi acho que é importante a gente fazer essa distinção tipo, não é o relacionamento homossexual do casal que é o tema central é a família então é um drama mesmo não misturar os gêneros também é um drama O Pedro Chaveiro mandou se coer e falou tem um cara que eu não sei que vocês conhecem que se chama Weak Hero gostaria que fosse animado conheço não conheço Weak Hero preciso procurar não conheço também Bom, próximo aí é esse que a gente acabou de ver aí Chilling in another world with level 2 super shit powers é relaxando em outro mundo com poderes super roubados super shit né level 2 o reino mágico de Clyde Roach convoca centenas de heróis de outro mundo todos os anos então esse mundo é uma máquina de fazer secaire fica todo ano convocando é gente cara um comentário aqui muito aleatório eu tô vendo esse traço na época pelo menos sei lá o pessoal mais antigo que vai nos eventos de anime aí não sei se vocês estão familiarizados com uma pessoa chamada Jeffrey Heiduck ele fez uma vez uma história chamada OCB Saga OCB sim cara parece muito o traço dele é verdade parece mesmo parece muito o traço dele principalmente aquela pose anos 90 é esse olho o olhinho tá muito parecido com o traço dele olha eles chamam centenas de heróis de outros todos os anos pra lutar na guerra contra a escuridão e seu exército de demônios poderosos Banasa é um desses heróis convocado a Royal Capital Paluma mas algo não está certo Banasa é apenas um comerciante comum ele não tem magia não tem habilidade de luta e seus pontos de habilidade são péssimos pior ainda um acidente o deixa em possibilidade de voltar pra casa rejeitado como herói e preso em outro mundo olha que sai coitado desse cara preso em outro mundo abandonado nos confins do reino por um rei cruel que só quer que ele vá embora o destino de Banasa parece bastante sombrio mas o que acontece quando o candidato de herói fracassado passa a ter super poder de trapaça ótimo nível 2 eu juro que tá metade pro fim eu já parei de prestar atenção no que você tava falando exatamente o mais engraçado é que ele preenche todo o bingo do Isekai e dos títulos que a indústria precisa parar de fazer isso de puxar os títulos todo aquele site lá do Shosetsu Kaninaro porque assim todo o Isekai que você vê de lá é assim eles pegam todos os autores que vêm de lá e a licença é porque é barato sabe e o pessoal que tá lá eles só consomem isso então não é à toa que todo o Isekai é tão parecido e esse aqui realmente assim se a gente fizesse realmente esse bingo ia preencher isso ia fazer três linhas aqui exatamente bom, próximo do mapa esse mapa mapa coisa aí de todos todos os estúdios o mapa dia 9 de abril Oblivion Battery vai ser legal tá ah é de é de Baseball Baseball o arremessador de braço de ferro Haruka Kiyomini o esperto receptor Kei Kaname e também o conhecido como o general habilidoso eram considerados uma dupla imbativa e monstruosa no mundo do Baseball do ensino médio ambos foram ambos foram receberam ambos receberam convites de várias escolas secundárias poderosas de todo o país mas de alguma forma ambos acabaram na escola secundária municipal Kotesashi de Tóquio que não era conhecida pela qualidade de seu beisebol além disso outros jogadores estrelas que haviam perdido para essa dupla ano passado e se afastado completamente do beisebol coincidentemente também se matricularam naquela escola e seu encontro coloca tudo em movimento mais uma vez sua história de beisebol no ensino médio começa agora é reuniram vários promessas do beisebol são meio delinquentes esse cara é meio desligadão parecia que ele tava meio com relacionamento com outro personagem que não lembrava da cara dele vou fazer você lembrar de mim e tacar a bola nele umas coisas assim mas parece que tem uma animação legal tem uns personagens interessantes e é do mapa e o beisebol é extremamente popular no Japão é uma história um pouquinho diferente das tradicionais que a gente encontra por aí é curioso que tem pouco anime de beisebol é verdade porque eles gostam muito de beisebol é que os anime de beisebol são infinitos é? é o esse Diamond lá Diamond Ace não é? já tem quantos episódios acho? todos tem uma década já de inclusive você sabe que o eu ia falar do Hiro Yuki Sanada não o Yamada Yuki ele é filho de uma estrela do beisebol no Japão ah é? legal parte do porque ele é famoso assim é a gente curiosidade a gente fez um fósforo clube com uma galera da SPN o cara lá comprava beisebol ele falou que hoje um dos maiores jogadores do mundo que talvez se torne o maior jogador da história do beisebol é um japonês que tá nos Estados Unidos e que ele é top 5 no mundo tá? entra ali os 5 melhores arremessando e rebatendo caramba eu não sabia disso mas no beisebol ou você arremessa você bate você não faz as duas coisas esse cara faz as duas coisas meu Deus ah o cara tá insano que ele teve uma lesão no braço e teoricamente era pra parar mas não pra uma coisa essa lesão não era pra ponta não o teu colchão jogando deslorado eu falo que o maluco é completamente insano nunca teve um jogador desse na história do beisebol e o cara tá caramba a analogia que os caras os jornalistas me falaram disso é que é como se o cara fosse o atacante ou o goleiro do time ao mesmo tempo ah é né porque sim faz sentido uma parada louca alguém tem o nome desse cara aí que eu não eu não lembro agora o nome dele mas tem uma está rolando nesse momento uma situação dessa no beisebol eu ia falar que de beisebol o mangá que eu mais gostava era aquele da Jump que tinha um time que se vestia de Shinsengumi lembra? Shinsengumi? é eles eram os batedores um time muito aleatório só que eu esqueci o nome do Shohei Otani do Shohei Otani o nome do cara tá do jogador e eu não lembro o nome do mangá mas era da Shining Jump era um mangá de beisebol bem legal assim não, mangá de beisebol na Jump não dá muita sorte é tudo subindo 19 ele morre com menos de 20 capítulos exatamente grande maioria se alguém lembrar aí o nome desse desse mangá eu não lembro nem se ele virou anime acho que não virou mas era bem bem divertido bom aí dia 10 de abril quando suba a nova temporada aí ó terceira aí o Konosuba aí ó aí o Konosuba né Konosuba é ICK ou não? é ICK ah também é a formulinha também na verdade é o menino que era o lixo que inclusive o apelido dele aqui no Brasil na dublagem ficou excelente foi o Caso Lixo Caso Lixo é muito bom e aí ele tá cercado pelo harem das meninas lá inclusive esse harem é o tipo de coisa que faria o Japão e o Brasil entrar em guerra pelos fandoms porque no Japão o pessoal gosta da menina que explode tudo e aqui por alguma razão o brasileiro abraçou a menina que é a guerreira que é a tanque do time que é a a dark eles gostam de quem? da de vermelho? isso isso o shipping do pessoal é basicamente esse e aquela é a deusa a deusa inútil que eles falam que é a deusa que transforma ela purifica a água basicamente gente por que vocês gostam tanto de conosco? ah amor peraí se ele é genérico não genérico mas ele é bem clichêzão em todos os aspectos de Isekai na construção porque nas histórias é aquela história idiota maluca é mais comédia do que o lance do Isekai do Mao e tudo mais sabe acho que é por isso também e porque é bem erônico isso dia 10 de abril aí temos mais um aqui viral hit esse é legal hit viral esse é maneiro esse eu achei um pouquinho do mangá então o traço já me chamou mais atenção do que tudo que apareceu exato vamos ver a descrição aqui o estudante magricelo do ensino médio Robin Yu é provavelmente o último cara que você esperaria ver como protagonista de um canal do Newtube que eu imagino que seja do YouTube não eu ia falar porque esse logo aí esse botãozinho de play é o tiktok ali as coisas é do Newtube focado em lutas mas depois de seguir alguns conselhos que viu o misterioso canal do Newtube Robin logo está derrubando caras bem mais fortes do que ele ganhando mais dinheiro que jamais poderia imaginar será que Robin conseguirá manter isso ou acabará encontrando o adversário a altura ele é um magrelinha ele né e tipo sofre bullying e tal aí entra nessa parada de gravar ele começa a ver tutorial de porrada e aí fica bom aquele é o mestre dele o cara com a máscara de galo qual é a máscara de galo tem alguma coisa mas é muito legal tem vários vários galo é não só isso pega a Paru Itagaki exato ela também é a autora do Beastars ela também só aparece em público acho que ela casou de máscara de galo não é isso? você está brincando não sei eu lembro de alguma coisa assim mas não vi calma deixa eu procurar eu acho que a Paru Itagaki é a autora do Beastars ela se casou pelo menos as fotos que ela divulgou do casamento ela estava de máscara de galo estava de máscara mas é legal acho que esse vai ser divertido de acompanhar também vai ser diferenciado canal da porrada dava aí exatamente aí a dica né quer dizer não sigam essa dica não abram canal de porrada aqui ó casou de ah a fotinha de casamento ela está de máscara muito bom então galera aqui respondendo a sua pergunta amor estão falando que eles gostam de quando subam porque é muito engraçado de acordo com eles que nem o slime talvez seja muito engraçado ah não sei o Corrai já falei que o meu problema com o slime é que o Corrai me vendeu de um jeito um amigo nosso me vendeu de um jeito muito errado falou que era a coisa mais engraçada que ele já viu na vida e eu assistia não vendeu mal fala isso quem sabe eu não dou uma chance para conosco outra coisa também que saiu que eu esqueci de comentar é que a Netflix anunciou a terceira temporada e a última temporada de Beastars eu gosto muito de Beastars então estou animado para ver e esse ano não deram a data ainda mas vai sair esse ano galera não esquece de deixar o like na live muito obrigado a todo mundo que está aqui então é isso aí vamos ver como vai ser esse viral hit e aí ele fica famoso com os vídeos aparentemente e vai vir um monte de gente querer desafiar ele vai bater nos bullying nos caras que batiam nele vamos ver é isso aí não tem a menina cabelo vermelho não é o genérico 1 já está um pouco melhor o trailer é bem legal o trailer é bem legal legal The Many Sides of Voice Sector Radio isso é interessante o estúdio Connect vamos lá Yuri e o Guri e Assumi e o Tatane colegas de escola e co-apresentadores de um programa de rádio semanal podem parecer uma amizade perfeita para seus ouvintes no entanto na realidade elas são muito diferentes sua dinâmica fora do ar é um turbilhão de caos e insultos conforme o relacionamento tumultuado das duas se desenrola elas navegam pelas águas turbulentas da amizade da rivalidade no implacável mundo showbiz está pegando um pouco aí de Yoshinocone essa coisa do então mas acho que é como é que fala comediante esse daí não não elas são uma delas já tem um programa na rádio e aí outra é convidada só que na vida real por exemplo essa aqui é super tímida não fala com ninguém e ela odeia ela porque ela não fala com ninguém ela é quieta e ela não gosta dela porque ela é muito metida aí num dia que elas vão se encontrar para gravar e elas se conhecem como personalidades de rádio apesar de não saber quem são e o dia que elas vão trabalhar juntas num programa não acredito que é você aqui aí elas são todas bonitinhas falando na rádio todo mundo amando e quando corta elas começam a se xingar se bater é uma comédia interessante a pegada meio alfaba e linda é aí Leora legal e é bonito a animação o traço assim aí de novo eu vejo esses olhinhos todo cheio de brilhinho me lembra o My Dress Up Darling é ela tá muita cara do My Dress sim inclusive saudades de My Dress Up Darling como é que é? volta será? era Cono Biscuid como é que era? Cono Biscuidol enfim não sei se volta queria que voltasse aliás tem que voltar não tem final né é e o mangá tá rodando né o autor sempre tá postando imagem no Twitter o Pedro Chaveiro mandou 5 reais aqui e falou esse aí das lutas tá parecido com o Weak Hero que só se importa só que importa e escondido ele bate em gente mais forte é de gangue escolar o Weak Hero que a gente tava comentando ah tá vou procurar o Weak Hero o Jordan Nunes falou esse anime é um anime climatense entre os brothers exatamente mas aí é pó né só fora das câmeras é isso foi isso foi dia 10 certo dia 12 vai ter aí o curso 2 do The Misfits of Demon que porra eu nem sabia The Misfits of Demon King Academy stories the strongest Demon King reincarnates and goes to school if he's the Senate então esse também é meio que isso a cair e isso a cair né porque ele morre o demônio e reencarna no mesmo mundo né na verdade é esse aí é o Anos Vô de Gold né esse aí já tem alguns anos e tal e é meio harem também né meio é o White Maze do Faro Fato e ele é tipo muito 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 AP eu fiquei um pouco decepcionado com esse anime porque eu achei que tinha que ser muito mais comédia do que é levou um ano pra voltar é demorou pra caramba pra voltar e aí eu parei no meio mas assim eu tava achando legal a coisa porque ele é muito AP mas é AP de um nível que ele é tipo ele inventa as regras literalmente ele inventa as regras do universo tipo não importa ele é o deus todo poderoso daquele mundo que reencarnou basicamente que reencarnou o Demon King né o rei demônio que é sempre o o boladão né então tem isso essa é a volta do Demon King na verdade aí temos outro aí ó Shadowverse Flame Ark Reign não faço ideia do que é isso esse é meio Yu-Gi-Oh da vida é meio eu ia falar meio Digimon o cara tem um celular no braço e tem um bichinho é de 30 olha o Digimon aí o retorno eles lutam em arenas eu gosto de bichinhas eu curto então mas esse negócio aqui é muito Yu-Gi-Oh esse negócio no braço eu nunca vi é meio digital total assim um jogo digital que esse pai é baseado num jogo ele é baseado num jogo na verdade isso deve ser já também é antigo terceira geração deles no mínimo é igual Yu-Gi-Oh ficou muito tempo com o Yu-Gi-Oh e depois foi mudando os personagens isso aí também é bem nesse esquema no Shadowverse Battle College eles treinam os alunos pra se tornarem jogadores de Shadowverse profissionais o nome do jogo é Shadowverse quando o jogador novato Light tem Yu-Gi-Oh entra na escola logo ele percebe que o clube que escolheu participar o Seven Flame pode estar com seus dias contados eles precisam de mais 3 integrantes pra competir depois disso eles precisam encarar jogadores como o temível Haruma Hazeura líder do First Ripper vamos apostar tudo Light bonitinho o bichinho mas não, maneiro o bicho eu gostei do bicho só olha eu não sei eu acho que o jogo tem pra celular tá uma versão é é é pra vender jogo isso aí agora atenção o Matheus Monek Matheus você tá demais hoje obrigado mais uma vez ele mandou 54,90 aqui boa e ele fez uma pergunta capriciosa eu acho mas eu tenho a resposta pelo menos a minha resposta pra você estou no dilema entre assistir The Office ou How I Met Your Mother me ajudem a decidir agora eu quero saber qual que é a sua resposta a minha resposta é How I Met Your Mother mas por que por que porque o The Office eu considero uma obra maior certo apesar de amar How I Met Your Mother só que How I Met Your Mother é mais fácil de digerir do que The Office porque assim se você não pegar a comédia de The Office você vai achar uma merda entende ele é muito peculiar se você não gostar do estilo de comédia de How I Met Your Mother um é muito diferente do outro o How I Met Your Mother é mais é um episódiozinho eu passei a eu gosto muito eu tenho muita coisa de How I Met Your Mother tipo estou apaixonado mas eu passei a gostar um pouquinho menos por causa do da faixa de risada sabe da track left que eu assisti muita coisa assim aí eu voltei pra ele um tempo atrás e eu falei putz essa risada aqui eu precisava dela pra saber que eu precisava rir aqui agora sabe e aí isso me tirou um pouquinho da série mas eu gosto das aventuras de Ted Mosby mas eu acho mais é mais eu acho que o How I Met Your Mother é mais é mais fácil do que The Office assim eu amo The Office e com certeza ele vai querer fazer o slap bet vai chegar no capítulo do da poça do tapa vai querer brincar com os amigos também então confia fala que assim eu considero o How I Met Your Mother bom do início ao fim eu também e o The Office depois do Steve Carell lá fica depois da sexta não, na verdade é sétima pra frente é quase perto da oitava são bons anos são ótimos anos é porque não só o porque o The Office tem muito você se apegar aos personagens outra coisa também se você não conseguir se pegar aqueles personagens ali vai dar uma merda é dropa na primeira temporada dropa você tem que se apegar não vai mudar e eles fazem eu acho que eles fazem trabalho muito bom se você se apegar neles mas o que acontece eu tô revendo The Office inclusive agora eu tô na última temporada é e eu tô naquele momento que eu fui ler sobre o Snap porque eu vi The Office muito tempo depois que saiu e todo mundo gostou vi anos depois que eles tentaram fazer uma crise no relacionamento da Penny e do Jim e eu lembro que a primeira vez que eu vi essa porra me deu um ódio nesse negócio deu um ódio eu falei eu não tô acreditando que eles estão seguindo esse caminho eu não tô acreditando que eles vão fazer o Adinho e o Pen terminar por qualquer coisa mas eles não terminam tentaram nada a ver essa porra o cara vai começar a cisão aí amor é pra parar antes disso é pra parar antes disso porque o relacionamento do Adinho e do Pen é uma das coisas mais legais em toda a série que tem é relacionamento deles dois é bom primeiro cheiro da temporada vence por causa disso é isso e sabe e aí assim mesmo depois que o Steve Carroll sai é difícil falar se vale a pena você continuar vendo tá eu vi tudo e tal mas é que até olha e o episódio que ele sai é muito triste pelo amor de Deus nossa tá louco e na dúvida se não gostar nenhum dos dois vai ver Community porque é maravilhoso mas também fica uma merda até a quarta temporada da quinta em diante porque eles forçaram o seis do ano principal metade do ano principal assiste How Met Your Mother que é sucesso é também acho é não tem sim é não tem sim não tem sim e tem uma coisa tem uns extras aí pela internet é que por exemplo vocês não sabem disso mas eu e o Dave Jones quando a gente não tava namorando ainda ele viajou e trouxe pra mim um box com os DVDs do How Met Your Mother e aí veio um DVD extra de cenas extra então tem por exemplo o desfecho do que que era o abacaxi o abacaxi sim o que que era o bendito do abacaxi então tem ali tem uma leitura de roteiro do último episódio que é um negócio assim que você chora junto com o pessoal da mesa mas na internet tem um vídeo de lua de mel do Marshall e da Liga que é na Escócia e isso não tá lugar nenhum é que eles vão lá pra ver o monstro do Lago Ness acho que isso não ouvi ainda então e tá na internet não se fala sobre isso mas tem esses extras assim do How Met Your Mother mas assiste que é muito bom é bem legal sim é muito bom realmente os atores são muito bons também os personagens são muito bons também então assim é muito legal bom vamos pra próxima aí vamos ah esse aqui é um dos que tá popular nessa temporada que é o tal do Kaiju Number 8 Kaiju Hachigol minhas fichinhas minhas fichinhas vai tudo nele esse é o anime do ano vamos lá vou ler aqui é mesmo? eu tava esperando loucamente por ele 13 de abril em um mundo assolado por criadores ameaçadores conhecidos como Kaiju Kafka Ribino sempre sonhou se alistar na força de defesa do Japão para derrotá-los então é um mundo meio Pacific Rim Evangelion essas coisas assim igual sim isso Kafka prometeu a sua amiga de infância Mina Ashiro que eles derrotariam esses monstros juntos com o tempo circunstâncias de vida esforçaram a seguir caminhos diferentes fazendo com que Kafka abandonasse sua ambição ele conseguiu emprego na Monster Sweeper Inc uma empresa de limpeza profissional especializada em lidar com as consequências das batalhas contra o Kaiju qual que é o outro que tem isso acho que no Pacific Rim 2 eles mostram um pouco disso tem a galera que vai limpar exatamente é igualzinha esse pá foi a inspiração é ele conseguiu Monster Sweeper e tal por outro lado Mina Ashiro agora é capitã na terceira divisão da força de defesa no momento ele não é considerado para se digno de lutar contra os Kaijus ao lado dela no trabalho Kafka acaba conhecendo o altamente motivado Reno Ishikawa determinação incansável de Reno se juntar com a força de defesa não deixa espaço para o fracasso sua perseverança reacende a ambição de Kafka de estar ao lado de Mina quando protegem a humanidade dos Kaijus juntos um sonho congelado pelo tempo descongelado por uma promessa ardente eu gosto da sinopse não contaram basicamente nada que é importante mas é muito bom esse começo mas isso aí é um monstro ou é o que eles usam para o outro com os monstros? então não nenhum dos dois não pode falar tá bom nenhum dos dois mas como é que a terra se defende dos monstros? ah com essa tropa de defesa não mas tem robô? ah não eles usam é umas armaduras umas armas desse tamanho eles usam uma vestimenta que amplia os poderes de soldados de cada um deles mas gente o Kaijus é tipo gigantesco? é uns godiras um são mas quanto maior mais fraco no mundo deles e tem uns caras muito monstros é bem fácil no começo você olhar os primeiros capítulos e fazer um paralelo até com o Shingeki no Kyojin também por causa do tipo de coisa de você ter humanidade enfrentando monstros tem uma cena lá que é Shingeki é Shingeki a mãe presa embaixo do armário pra filha vai foge da bocona mas assim a premissa dele é completamente diferente de Shingeki pensando que o Shingeki ele é muito mais pelo drama muito mais pela pela trama que vai em volta o Kajiu Hatigo ele é conhecido pelo meme do mangá que é um mangá que demora duas semanas pra você assistir é pra você esperar chegar o capítulo e dez segundos pra você ler o capítulo porque as cenas de ação dele são absurdas são muito bonitas se a Production ID conseguir reproduzir essas cenas no nível que o mangá tem assim a gente tem um candidato a próximo One Punch Man em termos de batalhas porque é um anime apesar de todo esse contexto ele é o foco dele é um pouco a comédia vai ter muita careta vai ter muita situação estranha ele saindo dentro dos intestinos do monstro e depois tem que tomar banho sabe e os caras não a gente vai batalhar pra fazer o cursinho e entrar na escola militar pra poder um dia ser integrante de algum pelotão e você vai rever sua amiga a amiga dele tá nos pôster da cidade é a heroína da cidade ela anda com um tigre branco e ele ama ela aparentemente né é amiga de infância o amor tá ali escondido a gente sabe tem a promessa essa linda é isso é isso é então e por que que o número 8 tem um porque os os caidus tem numeração ah tá ok é é o que o número 8 é e